Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui eu comprando o último animalzinho de estimação aqui fechando a tampa na compra dos animais de estimação e mostrando aqui porque eles são tão importantes aqui pra gente na fazenda também recebo muitas mensagens aqui perguntando se vale a pena ou não a gente comprar esses animais aqui, tá? E aí eu já fiz um vídeo aqui mais detalhado, tá? No canal, vou deixar aqui no final desse vídeo aqui mas antes de mostrar aqui a compra do último animal aqui, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal deixa seu like já pra me ajudar aqui e compartilha muito esse vídeo com os outros fazendeiros pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá? Então aqui fazendeiros, ó, vou clicar aqui na maquininha aqui do lado e vocês podem ver que todos os animais aqui já estão apagadinhos, ó um de um menos o Tucano Toco que ainda falta aí ele vir pra Fazenda Elite, ó mas todos os outros já comprei e aí eu consigo muito XP com todos eles, tá? E é claro, esses animais aqui, ó, os pássaros principalmente, precisam do Ticket do Pintinho que eu tenho aqui o suficiente já pra comprar esse último animalzinho aqui que é o Tucano Toco, vou arrastar ele pra cá e aí ele vai ficar com fomezinha, vai aqui, ó, tá cabisbaixo, triste vou colocar aqui um alimento pra ele, ele vai vir se alimentar daqui a pouquinho ele vai desgastar aqui na Fazenda e vai voltar a dormir, tá? Olha, ele vai aí, ó, passear e vai voltar e vai dormir pra gente acordar ele e aí sim a gente ganha XP com ele meus animais aqui estão todos dormindo, ó, todos eles estão dormindo mas, ó, daqui a pouco eu vou acordar eles ele tá voltando aqui pra casinha do pássaro ó, já voltou, tá dormindo aqui como os outros aqui também estão dormindo e aí, ó, eu vou chamar já eles pra dormir, pra acordar vai me dar muito XP e bônus que eu adoro e fora que deixa a sua Fazenda muito mais bonita, né, muito mais com vida então, ó, eu vou alimentar aqui os meus cachorrinhos e aí eu vou ganhar mais XP com eles, ó, mais XP, mais bônus estão precisando de tábua mesmo, você ganha aí muitos materiais de expansão expansão de terra, de celeiro, de silo e aproveita muito XP, ó pra você ter mais XP, se você tiver aí eu não vou fazer aqui agora, tá, mas se você quiser aí antes de acordar seus bichinhos ative o acelerador de XP ó, aqui pra você ter mais eu vou até colocar aqui, ó, esse aqui eu não gosto de ficar gastando muito não de 3 estrelas o de 3 estrelas vai me dar 30% a mais de XP por 6 horas, tá, então eu vou ativar vou alimentar aqui agora os meus gatinhos e eu acordando eles, vou ter aí, ó mais XP do gatinho e mais o bônus do acelerador então vale muito a pena você também aqui ativar o acelerador que você tiver pra ganhar aí os seus bônus e os seus XP, tá o burrinho, ele dorme de uma em uma hora os demais animais vão dormir a cada 6 horas, tá então fique ligadinho aqui que a cada 6 horas os outros animais, todos os animais da fazenda da fazenda, exceto o burrinho vão dormir a 6 horas depois de 6 horas que você acorda, tá ó, muito XP vou aqui alimentar agora o coelho e aí, ó todos eles agora acordados eu ganhei muito XP então você que quer comprar os animais não tenha dúvida porque vale muito a pena ter esses animais na sua fazenda, ó e deixa muito mais bonita com vida a sua fazenda eu adoro os animais aqui e o animal que eu mais gosto na fazenda que muitos fazendeiros também me perguntam qual animal que eu mais gosto é difícil aqui de responder porque todos são muito fofinhos eu gosto muito aqui do corquinho da índia eles são muito fofinhos gosto muito deles tá eles são uma gracinha então me diz aí qual animal de estimação que você gosta mais deixa no comentário aqui do vídeo também pra você pra eu ver qual deles vocês gostam eu também gosto muito dos pássaros gosto dos cachorros dos gatos mas esses aqui são os mais fofinhos que eu acho que é o porquinho da índia tá então fazendeiros espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho pra não perder nenhuma novidade eu encontro vocês no próximo vídeo tchau